Esse é o sucesso, fiz aqui de luxo, é original, pai Joga pras cabeças assim, ó Nós os piaços do rei, quebrou os piaços do rei Quebrou os piaços do rei, quebrou Pra estourar nos paredões o meu Brasil O rei no meio do salão, com as ovinhas descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer, com os piaços do rei começou a endurecer Olha aqui o rei no meio do salão, com as ovinhas descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer, com os piaços do rei começou a endurecer Mas os piaços do rei, quebrou os piaços do rei Quebrou mais os piaços do rei Travou, o rei, travou, o rei, travou Mas os piaços do rei, travou Esse do rei, mostra a bexiga Olha pra cima, vai! Olha aqui o rei no meio do salão, com as ovinhas descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer, com os piaços do rei começou a endurecer Um velho no meio do salão, com as ovinhas descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer, com os piaços do rei começou a endurecer Quebrou mais os piaços do rei, quebrou mais os piaços do rei Travou, o rei, travou, o rei, travou mais os piaços do rei Olha o sucesso, olha a batera Sucesso, pisadinho e luxo É disso que os paredões gostam Alô, de onde é o teu raqueiro? Alô, né o raqueiro? Alô, petroleira? Tamo chegando! O quebrou! Tchau! Obrigado.